Música Eu sou a rainha das 6 da tarde A maioria das métodos que eu pensei na minha vida Eu pensei ali entre 6, 6 e 50 Quando começa a dar umas 10 para as 7 Aí eu fico mais otimista Se eu não me mato até a novela das 8 Aí não tem mais perigo Música Você vai rir Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixa molhar Música Bom dia Já estamos aqui ó Preparando para abrir a cozinha Cafézinho Para dar energia A mãe já está ali ó Pondo feijão para cozinhar Acabei de chegar lá da feirinha do Dai O pessoal que é de Araraquara Fica essa dica aí para vocês Porque tem produtos de ótima qualidade Tudo super fresco E cada dia tem feira numa pracinha da cidade Vou deixar aqui ó o link E aí tem cogumelos Olha esse feijão Feijão roxinho Vamos ver o que minha vó vai aprontar com ele Coentro Hortelã Comprei várias verduras ó Super bonitas Banana Olha esse maracujá E além dos pães né Pão de hora pronobis Bolinho de cenoura Essa bolachinha de nata A vó já está passando café já Eu estava aqui em casa Eu vi um carro buzinando Saí para ver o que era Era o Fê Que veio trazer Esfira de chocolate Uma para mim Uma para minha irmã E presente Assim ó Do nada Só buzinou Deixou e foi embora Obrigada Eu te amo Pizza da magrela Saindo do forno Essa aqui tem requeijão Alcaparra E um pouquinho de bacalhau Que sobrou da Páscoa Que delícia E um pouquinho de bacalhau Eu te amo 50 anos E um pouco de bacalhau Essa aqui tem requeijão Eu que estou usando